esse vídeo nós vamos compartilhar o seu dvr com outro usuário esse aqui é o celular do administrador do dvr ou o celular que já tem o dvr instalado esse aqui vai ser o celular que a gente vai compartilhar o dvr você vai clicar em um aplicativo highlook vai em mais gerenciamento de conta meu qr code com esse qr code aqui que a gente vai fazer a leitura para compartilhar o dvr você vai aqui com o celular administrador clicar em mais digitalizar qr code e aqui agora você já vai chegar e vai fazer a leitura do qr code fazendo a leitura do qr code você seleciona aqui essa câmera e o dvr que você quer compartilhar no caso aqui é casa você abrindo aqui esse drop down você consegue tá selecionando uma câmera ou outra você que escolhe no caso aqui a gente vai compartilhar todas as câmeras vai salvar e depois você vem aqui em terminar pronto você pega aqui volta o highlook e atualiza um novo vídeo está sendo compartilhado com você ver agora com esse novo vídeo você aceita clica e agora você volta e agora você volta e o dispositivo já tá aqui sendo compartilhado você seleciona clica duas vezes e o dispositivo já tá aqui sendo compartilhado você pode voltar aqui aqui e com esse botão de play que a gente vai conseguir fazer a visualização das gravações isso é um bônus já que eu vou dar nesse vídeo aqui você clica no play aqui você seleciona a data e a hora aqui você seleciona a câmera que você quer visualizar colocar aqui câmera 1 e câmera 2 vou deixar aqui a dia 8 do 1 de 2022 vamos deixar a meia-noite você clica caso tenha gravação nesse horário ele vai aparecer e aí aqui já apareceu uma gravação nessa gravação aqui você pode clicar na gravação se isso for algo interessante para você você vai clicar aqui nesse nessa câmera zinho ele vai começar a gravar depois de gravado você clica em aqui novamente e pode vir aqui selecionar a imagem da câmera que foi gravado vídeo e aqui você tem um vídeo que você acabou de gravar esse vídeo você pode estar compartilhando nas suas redes sociais apenas clicando aqui no drop down de compartilhamento então é isso gente espero que esse vídeo tenha ajudado aí certo curta comente caso você tenha alguma dúvida compartilhe fique com Deus um abraço então 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 então